Fala galera, começando mais um da Carvide BR, já deixa o like, se inscreve no canal e hoje eu não vou nem ficar enrolando muito não, eu tô com uns caras aqui da Unifei, Universidade Federal de Itajubá, mano, e os caras tão com um projeto muito foda, velho. O Igor, que me achou, é inscrito no canal, me achou aqui na feira de carros elétricos, que já deve ter saído o vídeo, ou então vai sair daqui uns dias. Eu não sei a ordem, porque esse canal é uma bagunça, eu não tenho ordem, não tenho organização nenhuma, mas os caras têm organização demais, mano. Olha aqui, só dá uma passada rápida, depois vocês vão explicar. Isso aqui é um carro elétrico, criado totalmente por eles, estudantes, quantas pessoas são? aproximadamente 50 mesmo. 50 pessoas, 50 estudantes, e eles começaram tudo, mano, desde o projeto no computador, projeto 3D, que dá mortal ali, e roda, e pá. Só pra abrir esse projeto no computador, foi uns 10 minutos, só pra vocês terem noção o tanto que é pesado o negócio. Todos estudantes, o líder é estudante, o mecânico é estudante, o cara da carenagem é estudante, todo mundo é estudante, não tem professor, não tem profissional, não tem porra nenhuma. E eles disputam o maior campeonato de mecânica de universidade, né, de alunos, de estudantes, de mecânica do mundo. E agora você pode começar a falar aí, e explicar o que que tá pegando aqui. Bom, como foi falado, é a maior competição estudantil de engenharia do planeta, e embora o carro seja de corrida, a competição não é de corrida. Os carros vão pra pista, mas a competição é de engenharia. Ou seja, o carro, beleza, tem que ser rápido, tem que ganhar todo mundo na velocidade, mas não é só isso, não é o carro mais rápido que ganha, é o mais inteligente. Ele também tem que ser barato, ele tem que ser fácil de manufaturar. E na competição tem as provas estáticas, onde a gente senta com o juiz e apresenta detalhe por detalhe do carro. Por que que eu usei alumínio em uma peça, por que que eu usei aço em outra, por que que eu simulei desse jeito e não do outro. Os dados que eu coletei, os dados reais, os dados simulados, por que que bateu, por que que não bateu. Eu também tenho que criar um modelo de negócio em cima desse carro, de forma que, não faz de conta, eu criaria uma empresa e tenho que lucrar de algum jeito. E o meu negócio é esse carro, aí vai da criatividade cada estudante, cada equipe, por exemplo, do seu jeito. E tem a competição nacional, a competição nacional desse ano é dia 30 de novembro a 3 de dezembro, mas também tem a internacional, tem no mundo inteiro, tem mais de mil equipes por aí, espalhadas por um mundo, tudo estudante. E eles estavam falando que, tipo assim, tem os patrocinadores deles ali, que são essa lista aqui, só que, tipo assim, não tem dinheiro, a galera não manda dinheiro, eles precisam de chapa. Aí eles vão, acham o cara que mexe com a chapa, o cara patrocina a chapa, que é que a chapa corta fogo pra proteger, se der algum pane no motor e pegar fogo e etc. Então, tipo assim, é tudo na raça, mano, é tudo dinheiro deles, ou então os caras mandam tubo, aí eles soldam, passam a madrugada fazendo. E aí, ó, parada tem, tem aqui, duas, como é que é o esquema das células das baterias ali, explica ali. No caso, a gente usa 78 células em carro de bateria, são desse tamanho, assim, mais ou menos, parece um tablet, aí divide metade em cada lado. Tem aqui, tem duas aqui, né, são duas. Tem uma caixa desse lado e uma caixa desse lado. Aqui, ó, tem essa caixa aqui, aí fica lá dentro, e aqui de cá tem mais uma, que fica a outra, e aqui tem uma pancada de luzinha e chave. O painel não tá montado, hein? Vamos ver aqui o que vem aqui. Aí, ó, já tem, ó, já tem amortecedor, já tem as paradas tudo aqui, ó, suspensão. Dá pra cortar aqui, ó, rebaixar, cortar as molas, pá, já... E aí, tipo assim, você faz um tanto de estudante junto, aí ele tava falando aqui que tem pessoal de administração, de mecânica, de elétrica, de tudo. É tipo uma empresa, os caras criaram uma empresa pra montar o carrinho elétrico. Tem o RH, tem o financeiro, tem o administrativo, tem tudo. E aí, o... eles já tão desenvolvendo tudo, já... a parte de computador já tá pronta, né? O projeto já tá todo pronto, e agora eles já tão terminando de desembolar o carrinho aqui, véi. E, daqui umas duas semanas, ele já vai tá... deixa eu voltar pro meu lugar aqui. Daqui umas duas semanas, já vai tá rodando, e ele vai me mandar os vídeos. Dependendo, eu vou segurar esses vídeos aqui, pra postar quando já tiver os vídeos dele andando, que aí eu ponho junto, entendeu? Aí eu vou pôr os vídeos junto dele andando, então, vocês não vão ver esse vídeo perto da data que nós... Enfim, vocês vão ver, quando vocês forem ver, vocês vão ver o vídeo completo com o carro andando. Mano, mas eu achei muito doido, porque são todos estudantes que criaram a parada toda do zero. E tudo com a ideia deles, raciocínio deles e... E, ó lá, e o projeto é detalhado, véi. É cada parafuso, cada solda, cada... Aí, tem tudo. Tem tudo no projeto. Molecada tem a manha. E aí o Igor vai me mandando os vídeos dos avanços, e eu vou colocar junto com esse vídeo aqui. E vamos ver se a gente consegue acompanhar, véi. Acompanhar o andamento da parada aí. E é nóis. Tem mais alguma coisa pra falar? Alguma curiosidade, algum detalhe? Fala um negócio do investimento lá, que o carro, quanto que você já gastar e quanto que a galera gasta fora do... Esse carro aqui, no caso, é 150 mil reais, estipulado, mais ou menos. Chega a 150 km por hora e 0 a 100 em 6 segundos. Isso porque o investimento aqui no Brasil não é alto. Lá na Europa tem carro de 1 milhão, 1 milhão e 200 mil euros. EUROS! Só pra deixar claro. Isso porque ainda tem um recorde mundial lá, que é de 0 a 100, de uma Fórmula Açaí elétrica igual esse. Só que o carro inteiro de fibra de carbono, os melhores motores do mundo, e faz 0 a 100 em 1.5 em 3 segundos. Mano, 1.5 de 0 a 100, mano. No carro elétrico, que os caras fizeram de fibra de carbono. Aí investe lá 1 milhão, então, de euros e vem disputar com a gente esses malditos, desses mercenários. Aqui, ó, 150 mil investimentos. Mano, 150 mil é muito dinheiro e é, tipo assim, sem investimento. A galera não tem investimento e já gastou 150 mil. Aí pega os caras lá fora e gastam 10 milhões e fazem 1 segundo de 0 a 100. Por isso que eles são malditos. Mas então é isso aí, mano. Tamo junto, eu vou colocar aqui os vídeos que eles vão mandando pra mim. E eu vou postar tudo junto. E aí vocês vão ver já o carro andando e dando os rolés, dando os pião, dando os aerinhos. E é nóis, valeu, tamo junto. Vocês tão de parabéns, mano, vocês são fodas. Obrigado. 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 O que é que está aí? O que é que está aí?